Porque ontem o Ferroviário enfrentou o campo grande, goleou mais uma vez no primeiro jogo, no jogo de ida, tinha vencido por 10 a 0, ontem foi 5 a 1, lá no estádio Romerão e Juazeiro do Norte, temos os gols aí dessa goleada do Ferroviário, o primeiro gol foi do Tony, ou melhor, do Roney de pênalti, o Roney fez o primeiro gol, tá aí o primeiro gol lá no estádio Romerão, o Ferroviário largando na frente, buscando retornar a liderança da Série B, esse aranha já perdeu 3 pontos depois daquela decisão do TJDF, que tirou o W.O., em que o Ferroviário ganhava mais 3 pontos diante do Nova Rússia, o Tony empatou para o campo grande através de pênalti também, isso ainda no primeiro tempo da partida, estava até equilibrado até esse momento, quando desandou, o Ferroviário começou a fazer mais gols, o Rafael fez ainda esse no primeiro tempo de partida, na segunda etapa, Diego marcou mais um, de longe, que golaço, hein? Um belo gol realmente, temos mais alguns gols bonitos aí para mostrar, o Rafael fez esse gol, olha que golaço, chapelou, passou e um toque sutil na saída do goleiro, foi o quarto gol do Ferroviário ontem contra o Campo Grande, Campo Grande, que é o vice-lanterna da Série B estadual, e aí uma bela jogada iniciada pela direita, e o da Silva acaba fazendo, recebendo ali e chuta forte para fazer o quinto gol, Não foi tão forte assim, mas a bola acabou traindo ali no quique, né? O goleiro do Campo Grande, 5x1 para o Ferroviário, o Ferroviário que se beneficiou com o empate do Floresta por 2x2 com o Crato, o Horizonte é o líder com 28 pontos, venceu o Nova Rússia por 1x0, então o Ferroviário está ali com 22 pontos na vice-liderança da Série B Cearesse. É, está uma briga acirrada ali, Floresta, Ferroviário e Horizonte por essas duas vagas para a Série A.